Os constantes reajustes nos preços dos combustíveis foram tema de uma audiência pública realizada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. Parlamentares e representantes da Confederação Nacional dos Transportes e da Federação do Comércio reuniram-se na audiência pública convocada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara para discutir a política de preços praticada pela Petrobras. Em julho, a empresa adotou uma nova metodologia, dando liberdade para que o reajuste do diesel e da gasolina pelas refinarias seja mais frequente e até mesmo diário, com uma variação de até 7% para mais ou para menos. Segundo a Petrobras, a medida foi necessária para enfrentar a concorrência com importadores. Na audiência, a Petrobras justificou a alta dos preços e citou especialmente o aumento de tributos praticados pelo governo brasileiro. O consumidor final está pagando, muitas vezes está sendo impactado por conta de outros fatores. Tributos é um fator importante que pesa nessa cadeia. Custo de outros produtos que também variam com frequência, como o álcool e o biodiesel, também tem impacto, influência. Não é a Petrobras que determina o preço na bomba. E os aumentos constantes não incomodam apenas o consumidor final. Os empresários do setor também criticaram a variação de preços da nova política adotada pela Petrobras. Nós, como empresários, estamos hoje tendo uma grande dificuldade de administrarmos os contratos com os nossos embarcadores, porque a maioria dos contratos prevê aumentos a cada aumento do combustível. Só de julho a dezembro foram 102 oscilações para cima e para baixo. Então, você imagina administrar, às vezes, empresas com 7, 10 mil clientes, repassando o aumento, diminuindo o aumento. Nós não conseguimos repassar diariamente os aumentos. Você pode observar que os postos não repassam todo dia, porque a maior concorrência que existe em toda a cadeia do petróleo é no varejo. São 41 mil postos brigando pelo cliente. Eu acho que deveria ter um gatilho de preços. Eu acho que na hora que as altas acumuladas atingirem um certo patamar, ela, então, repassaria para as companhias distribuidoras que, ao mesmo tempo, repassariam os postos. Deputados que participaram do encontro afirmaram que vão continuar pressionando por mudanças na política adotada pela Petrobras. Se a gente pega o preço dos combustíveis, nós tivemos um aumento de 17% de julho para cá. Quando a gente vai para o gás de cozinha, nós estamos falando de um aumento de 67% na tarifa do gás de cozinha. Não podemos ficar simplesmente monitorados exclusivamente pela lógica do mercado. O povo brasileiro também tem consequência dessa lógica do mercado. Temos que fazer de tudo para minimizar ou para que a Petrobras possa mudar a sua forma de administrar. Ministra.